Galera, vocês não vão acreditar, hoje eu vou estar jogando a segunda versão do Subway Surf, se eu trouxe a primeira versão aqui no canal e vocês gostaram muito, e olha só isso, o Jake tá ali, parece que tá jogando alguma coisa, gente, ele deve estar jogando Roblox, tá de brincadeira, hein? Que que tá acontecendo aqui, gente? Vocês sabem o que que é isso daqui? Isso daqui, gente, é a dancinha do like, vocês sabem porque que ele tá dançando assim, ó? Quando vocês deixarem o like aí no vídeo, ele vai dançar mais rápido, vai, corre, deixa o like aí, vocês vão ver, ele vai começar a dançar muito mais rápido. Se vocês deixarem muito like, a gente vai voltar aqui, ele vai tá dançando super rápido, então, ó, já vai deixando muito like. E esse daqui, ó, ele tá jogando alguma coisa aqui no computador dele, o que que você tá jogando aí no seu computador? Deixa eu ver aqui. Que que é isso, gente? Eu acho que ele tá montando o jogo dele, gente, será que a gente consegue conversar com ele? Ô, ô, Jake, fala com a gente aqui, ô, Jake. Jake? Ai, tem uma guitarra aqui, ó, deixa eu ver, peguei uma guitarra. Ô, Jake, se você não falar comigo, sabe o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque eu tô com medo desse jogo. Gente, esse jogo aqui, pra quem não sabe, é um Subway Surf, só que bugado, Subway Surf... Vixe, que que é isso? Tem uns comentários ali? Vixe, que que é isso, gente? Vai, Jake, dança. Dançando o like, dançando... É, nós tá dançando aqui, mas daqui a pouco você vai ver quando começar a aparecer aqueles personagens. Ô, Jake, fala alguma coisa aí com a gente. Tá, tem outra ali, ó. É, quem... Quem que é isso daqui? É um zumbizinho? E aí, Jake, tudo certo aí? Vixe, gente, que isso? Eu tinha que subir? Ele tá correndo atrás de mim, olha a impressão minha. Gente, ele tá tentando me pegar. Que isso, Jake? Sai daqui, tá ficando doida, é? Tá, gente, deixa eu sair daqui. Deixa ele sozinho lá. É... Que que é isso? Que que eu tenho que fazer? Tá, eu não entendi, gente. Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui, jogo? Tem alguma coisa ali na parede, ó. Será que tem... Será que eu tenho que fazer alguma coisa pra cá, ó? Ai, vixe, olha, tinha um pra cá e eu não vi. It's me, Mario! Ai, gente, tá de brincadeira. Que que é isso? Tá, é uma máquina de pegar... Ah, tá, ok. A gente conseguiu. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Que que é isso? Que que é isso, gente? Pra que o sabonete? Pra que que será que serve isso? Ô, moço, pra que que eu uso isso daqui? Vixe! Ele tá indo. Vamos seguir, gente. Só vamos seguir, ó. E já tem uns eles escutando a musiquinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, ok. Ele tá indo. Vai logo, abre essa porta aqui, demora. Eu vou ficar vendo aqui, ó. Ô, moço, abre a porta aí pra gente. Abre a porta aí pra gente. Será que eu que tenho que vir aqui? Ai, que jogo difícil. Tem um tutorial falando o que a gente tem que fazer. Eu entreguei o sabonete pra ele. Ele veio aqui e ficou parado ali. Será que se eu desligar a caixinha? Não, não tem como desligar. Ô, ô, Jake, que doido. Vai lá com o outro lá, ó. Ai, gente, e agora? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que vir aqui no computador dele? Tem alguma coisa aqui, ó. Ai, gente, eu tô perdido. Que jogo é esse? Alguém me ajuda? Ô, Super Mario. O que eu tenho que fazer? Tá, eu já fiz isso, gente. E agora? Alguém me ajuda. Ô, jogo, me ajuda aí. Tá, tem um aqui, ó. Só que eu não entendi muito bem o que tá acontecendo com esse daqui. Ele tá meio bugado, gente. Tadinho. Tá, ok. Tem uns negócios escritos na parede? Calma, peraí, gente. Será que é esse daqui? Não. O que eu tenho que fazer, gente? Não faço ideia. Vixe, acho que eu buguei. Não. Eu acho que eu tenho que apertar em todos os comentários. Mas tá em inglês. Ah, a gente vai ganhando moedinha conforme a gente vai apertando. Ah, a gente pode colocar essas moedinhas aqui, ó. Ah, entendi. Tá, e agora a gente pegou isso daqui. Ok. Agora a gente coloca mais uma moedinha. Tá, será que a gente tem que ir entregando isso daqui lá pro... Ah, pra cada personagem. Igual pro... Pro Mário. Com certeza vai ser o controle. Tá, vamos ver uma chave. Pra que será que serve essa chave? Será que é pra aquele personagem lá que tá bugado? Deve ser, né? O fone de ouvido. Acho que eu sei pra quem que a gente tem que entregar. Tá, vamos ver. Ah, e o braço do zumbi. Eu entendi, gente. Ô, Super Mário, aqui, ó. Esse controle aqui é seu. Todo controle seu. Ah, gente, eu não entendi. Foi dado aqui, jogo doido. Calma. Eu acho que... Essa... Esse fone de ouvido a gente entrega pra esse. Toma. Pronto. Ok. Aí, essa chave de fenda é pra esse? Não. Tá. E esse bracinho aqui é pra esse daqui. Tá. Será que todos tem que ir pra lá? Ok. Será que esse daqui é pra esse? Não. A guitarra, não. Pera, então tá faltando... Gente, então tá faltando coisa. Calma, peraí. Será que tem algum desses comentários que eu não peguei moedinha? Não, já acabou. Não tem mais comentários. Ó, esse daqui eu já vim. Ah, não. Peguei mais uma. Ai, tava faltando mais uma. Será que é a do Super Mário? A próxima? Vamos ver. Eu acho que deve ser dele. Eu acho que deve ser do Super Mário. Aí, deixa eu colocar esse daqui aqui assim. Calma. Pronto. Ok. Tá, o celular. Pra que que serve? Pra que? Pra que o celular desse tamanho? Ok. E pra quem que eu entregue isso daqui? Será que é pra aquele Super Mário ali? Deixa eu ver. Eu acho que é pra esse daqui, ó. Tá, o Super Mário. Não. Tá, então deve ser pra esse daqui. Escuta aqui, jogo. Você me ajuda também, que eu não tô entendendo nada. Gente, eu não tô entendendo nada desse jogo. Eu peguei celular, peguei os negócios aqui, mas não sei pra que que serve. Galera, o que que a gente tem que fazer aqui? Vocês me ajudem a raciocinar? Por favor. Esse Super Mário, o que que será que... Ah, tá. Consegui, consegui, consegui. Vamos ver. Será que agora foi? Ou será que ainda vai faltar aquele verde ali, ó? Não, mas aquele verde não é um personagem. Só esses daqui são os personagens. Aqui lá parece que ele tá bugado. Tá, gente. E agora? O que a gente faz? E agora, o que que a gente faz? Ai, gente. Eu acho que esse daqui também é um personagem. Mas não tem como. E agora? Será que é no notebook? Não. Também não. Também não. Tem essa caixa aqui, ó. Será que a gente tem que tentar... Não tem o que fazer! Gente, não tem o que fazer! Ô, jogo, me ajuda, jogo. Ah, tinha mais uma. Ai, jogo, vou te contar, hein. Ah, não, personagem, não buga, não. Bom, galera, vocês não vão acreditar. O jogo simplesmente bugou aqui. Ó, e não quer deixar eu se mexer de jeito nenhum. Comentem se vocês querem que eu traga uma parte 2. Porque, gente, ó, travou aqui. Tá de brincadeira? Mas então, gente, esse daqui foi o vídeo. Corre, relaxe esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. show 1,2,3 Disney.